Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou compartilhar com vocês a flor, a inflorescência da dracena vermelha. Olha que linda, infloresceu a dracena daqui da chácara, é a primeira florada dela. Olha que linda, olha os detalhinhos, é muito lindo. Quando está mais novo ele fica desse jeito. E é uma flor muito bonita, eu cheguei aqui na chácara, acabamos de chegar, eu já molhei as plantas, elas estavam precisando de água e eu me deparei com essa surpresa aqui. Eu vou compartilhar com vocês hoje a inflorescência da dracena vermelha, a primeira florada dela e a flor do mertiolate ou mercúrio. E é uma flor bem, quando está sem abrir, é roxinha, olha. Olha a roxinha, depois ela abre essas florzinhas aqui. Olha que gracinha, muito linda a flor da dracena vermelha. Muito linda mesmo. Se você não conhecia a florescência da dracena, olha, fica essa maravilha aí para você. Agora vamos lá ver a flor do mertiolate ou mercúrio, o pé do mercúrio. Tem pessoas que podem até pensar, eu nunca vi o pé de mercúrio, a planta mercúrio, quanto menos a flor. Mas eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá então. Nessa parte aqui do fundo da chácara, está um clima meio árido, porque está bem seco aqui, estamos precisando de chuva. E breve vai ter chuva, porque está nublado, está ventando e já está marcando chuva. Vamos lá. Florzinha, olha que gracinha, da batata. É uma batata muito gostosa aqui. E a flor do mertiolate está ali na frente. E aqui está o pé do mertiolate, conhecido também como mercúrio. É uma planta medicinal, linda. Olha que linda. Ela tem essas folhas assim, que parece que está murcha, olha. É uma planta medicinal, cicatrizante. Olha que linda. E ela é também reconhecida como uma planta ornamental. Olha que linda. Muito linda. Para você que não conhecia o pé do mertiolate, o mercúrio, aqui está e com essa inflorescência linda. Ela destaca bastante por ter essa flor amarela, que é uns galinhos. E solta uma florzinha bem pequenininha. Aqui, olha. Bem delicadinha. Aqui é pequenininha. Como eu disse, o galinho dela, retira o galinho, sai uma seiva e passa no machucado, uma picada de perno longo de mosquito. É. Ela faz aquele efeito cicatrizante. É uma planta medicinal. Olha aqui o brotinho, que bonitinho. É muito bonita. Olha. Olha. A flor do mertiolate ou mercúrio. Fica aí essa curiosidade para você que não conhecia. Obrigada por assistir. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.